Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga porque se está com a Hora Vaga, está no canal certo. Seja bem-vindo galera a mais um vídeo aqui do canal deixa seu like, se inscreve no canal porque nós temos uma boa notícia para quem tem Xbox 360 e quer jogar Minecraft mano. Então galera, eu fiz questão de trazer para vocês hoje aqui um vídeo totalmente fora de qualquer padrão nosso. Não tem esse vídeo, não participa de nenhuma das nossas séries do canal é apenas para mostrar para vocês e para toda a galera que joga Minecraft em Xbox 360 a nova atualização, beleza? E vamos para o vídeo! Bom galera, como vocês estão vendo aqui agora, agora minha tela está bem pequenininha e como vocês estão vendo aqui na tela, aqui na lateral, estamos mostrando aí o novo minigame galera aqui está, que chegou agora de atualização para o Xbox 360, beleza? Esse minigame é chamado minigame VOO e está muito da hora, como vocês podem ver algumas cenas aí esse minigame é dividido em dois mods galera, o primeiro mod é o mod de tempo que é esse que vocês estão vendo agora na tela, beleza? O mod que vocês estão vendo aí agora na tela cara, eu fico até olhando aqui, parece que eu estou olhando aqui para onde vocês estão olhando, mas... Então galera, o primeiro mod é o mod de tempo, onde você vai competir com várias pessoas se estiver jogando online com Live Gold. Lembrando que galera, todos os minigames do Xbox tem como você jogar sem Live Gold? Tem galera, você precisa no mínimo ter os quatro, no mínimo dois controles ou então os quatro controles para todo mundo jogar em telas divididas para poder quatro pessoas se jogarem aí no mesmo minigame ao mesmo tempo, beleza? Ou então você tem sua Live Gold e entra numa sala, ou então cria uma sala e as pessoas vão lá e começam a jogar com você naquela sala, naquele minigame que você escolheu, beleza? Temos também o segundo mod do minigame, que é o mod de pontuação galera esse mod de pontuação, vocês estão vendo aí na tela de vocês, que esse mod ele faz com que você... obriga você a passar por dentro de alguns círculos coloridos, cor verde, cor amarela, cor azul e você vai somando pontos até o fim da corrida de voo, posso dizer assim e quem tiver mais pontos no final é o grande campeão bom galera, então o que eu tinha para trazer para vocês hoje aqui no canal era isso é... são... o minigame é muito divertido, eu joguei com o Mano Miguel essas telas aí foram gravadas por mim, jogando eu e o Mano Miguel então tá muito, muito da hora mesmo e se você gostou do vídeo, gostou do que a gente mostrou aqui no vídeo por favor cara, deixa seu like, se inscreve no canal e segue aí nós temos mais de 350 vídeos para você acompanhar então você não pode perder galerinha muito obrigado por tudo até a próxima, fui! tchau